Achei meus irmãos, beleza? E é o seguinte, já vou direto ao ponto. Falar do pai de santo e da mãe de santo de vocês, né? É super fácil falar mal, correto? Falar mal do sacerdote, do babalaô, enfim, é super fácil. Mas vocês não lembram de quando vocês chegaram precisando de algo? Vocês não lembram quando vocês chegaram na miséria, né? E o pai de santo, a mãe de santo de vocês, o acolheu, né? Te dando todo o suporte, te dando aquela palavra amiga, fazendo os trabalhos pra você ficar bem, sem te cobrar nada. Então, eu não tô aqui pra defender pessoas certas ou erradas, enfim. Eu sei que na nossa religião tem muitas pessoas zeladores, né? Errados, que fazem coisas erradas. Então, aqui é dois pesos e duas medidas. E lembrando que não é somente na nossa religião. Em outras religiões também tem vários líderes que fazem, enfim, coisas que não convêm às pessoas do bem. Então, essa aqui é pra todos os pais de santo, mãe de santo. Pra não ligar pra isso, porque isso aí acontece, faz parte. Acho que todo pai, todos os zeladores já passaram por isso. Eu, como orgão, passo por isso. Mas as pessoas, infelizmente, elas são assim. As pessoas entram numa casa, aí a casa tem regras, aí a pessoa não entra naquela regra, aí sai, aí entra na outra, aí sai falando mal dessa casa que ela tava pra outra, e sai dessa outra, vai pra outra, e assim sucessivamente. Muitas vezes, nós erramos, né? Eu vou falar, porque às vezes nós se enfiamos de cabeça. A gente não pensa, né? Muitas pessoas não pensam. Então, o que eu vejo por aí? As pessoas, elas veem uma casa de santo pela festa que tá tendo, veem uma casa de santo pela quantidade de pessoas, pelo tamanho, enfim, pela beleza, e a pessoa já quer se enfiar de cabeça. Ai, ali é meu lugar, eu tenho que fazer parte, eu tenho que fazer parte. E não é assim. No dia a dia da casa, você vê que a casa tem fofocas, a casa tem problemas, a casa tem coisas boas também, enfim. Então, é um convívio que só quem tá dentro pode julgar, correto? Então, fico muito triste, cara, que eu vejo pessoas, não só em casas que eu conheço, que os pais de santo, as mães de santo são super boas, fez coisas boas para aquela pessoa e a pessoa tá falando pelas costas desses deladores. Então, isso eu não acho justo. Então, vamos lá. Vamos supor, o golpe tá aí, família. Cai quem quer. Então, ninguém é bobo aqui. Você chega num local que a pessoa nem te conhece, já quer logo arrancar seu dinheiro, já cobra logo tanto, já faz isso, faz aquilo, sai fora, porque é golpe. Entendeu? Então, caso acerta, a pessoa chega, você chega com o seu problema, a pessoa não quer nem saber quem você é, qual é a sua profissão, qual é a sua conta bancária, qual é o seu... se você é homossexual ou hétero, enfim, ou amarelo, rosa ou preto, a pessoa te acolhe, correto? Então, eu sei porque na minha casa é assim. Então, a pessoa te acolhe. Então, se você chega num local que a pessoa não te acolhe, ela vai pelaquela... e existe também em casas que a pessoa vai pelaquela... vai naquele lado de, ai, aquele ali tem mais, aquele ali é juiz, aquele ali é não sei o quê. Aí, mano, você sai fora, porque não é a casa certa. A casa certa, ela acolhe qualquer um. Ela acolhe o morador de rua, ela acolhe o mendigo, ela acolhe o juiz, ela acolhe quem não tem e quem tem, tá? E volta a repetir. O golpe tá aí, cai quem quer, mano. Então, isso tudo que eu falei aí, se você chegar na casa e você ver que é assim, sai fora. Entendeu? Porque, realmente, poucos, existem poucas pessoas que fingem, né, que é alguma coisa pra querer arrancar dinheiro das pessoas, pra querer, até falo melhor, difamar a nossa religião, difamar os pais de santos e as irmãs de santos do bem. Então, existe muitos, a maioria dos pais de santos e irmãs de santos, babalaôs, babalorixás, são do bem, entendeu? É, 95% são do bem. Aqueles 5% são aquelas frutinhas podres, né, que caem sozinha. Então, é isso aí, família. Escolhe bem a casa que você vai entrar. O segredo é, fique na assistência por um bom tempo, olhando, analisando se é isso mesmo que você quer, porque quando você entra na casa, ela tem regra. Então, não é que a casa tá errada, né, que o pai de santo, a mãe de santo tá errado. É porque tem regras e você tem que se adaptar, correto? Então, antes de falar mal, você, quando for entrar pra nossa religião, pense bem pra você não cair nessas pessoas que falam mal da religião. Tamo junto, vou tomar um café. Família, deixei o cavaiar aqui. Cavaiar que é meio de putão, né, que os outros falam, malandragem que fala. Mas é porque eu tô com uma espinha aqui muito grande, cara. Isso é louco, mano. Aí não pude fazer a barba, mas eu deixei o cavaiar aqui. Valeu, tamo junto. Axé, beijo na alma de todos vocês e conte comigo sempre. Só um desabafo só, só um desabafo. Tchau. 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 Tchau.